Salve, irmão! Como é que você tá aí? Você não é daqui? Sou um marinheiro da sociedade ribeirinha de turquesa. Já foi pra lá? Nunca. É na outra margem do rio e dentro da água, nós turquesianos adoramos molhar os pés. A turquesa flutuou na margem leste do Silaro, como uma madeira deriva. Bom, acho que me esqueci dos bons modos. Desculpe, me chamo Pino. O Salgado. Por quê? Porque você tá suando? Parece uma boa pessoa. Volte aqui sempre que quiser ouvir algum conto maravilhoso sobre Silaro. Ok. Com licença, você sabe quando chega a barca para a turquesa? Daqui a pouco. Já faz um tempo que estão falando a mesma coisa. Estou ficando com medo de não chegar. Tem alguma informação? Não, mas posso investigar. Mesmo? Seria ótimo. Pelo menos a viagem não é muito longa. Poderia descobrir o que está acontecendo? Vou tentar, filha. Olha, tem quest, mano! Que foda, velho! Ah, isso aqui é muito louco, mano. Caraca, velho! Tem um... Tem como andar pra cacete aqui, mano. Salve, salve, Atina! Prazer em conhecer um marinheiro de água doce. Estou procurando um marinheiro. Fale-me de pino, o salgado. Aqui o temos que pegar era uma frase estilo vamos batalhar, que era tem, tem up. Mas aí traduziram para vem que tem. Mano! É, cara... Ai, Thiago, dá pra falar o que quiser, mano. Mas essa frase é maravilhosa, cara. Vem que tem! Não tem como não ir, velho. Caraca, velho. O BR é foda, mano. Ah, Deus do céu. Vamos lá falar com o salgado? Eita, não. Isso aqui não é aqui ainda. Por aqui? Não, não é aqui também. Pô, quero surfar também, hein. Olá de novo. Gostou do nosso tal... Por favor. Dabniz ainda aqui? As guerras? Tá ali, o cara vende aqui. Eu quero uma casa de alguém? Nossa, que pôster muito louco, velho. Olha os três iniciais aqui do jogo, mano. Cara, esse jogo tá muito louco, cara. Eu vou ter que ser obrigado a comprar realmente também um pôster pra deixar aqui na minha sala, velho. Rick Hard, esse cara aí é... Vocês tão assistindo aí, rapaziada? Vamos por aqui? O que tem aqui? Outra casa? Legal que a gente entra e foda-se. Assim como todo bom RPG. Você tá procurando? Não. É, tá bom. Fecha a porta. Na verdade, onde fica? Vou fazer isso. Desculpa. Na próxima vez, você tranca. O que que é aqui? Consigo subir essa escadinha ou não, né? Olha a animação do nosso cachorrinho, velho. Do Hyper, velho. Dá pra entrar aqui? A Beli. Ah, dentro das casas os Tentei ficam dentro das cartas, né? Beleza. Ó. Cadê? Galera do Fundão. Vou falar a verdade que eu sempre sentei bem aqui, ó. Na frente e no canto. Aqui, ó. Ou aqui, ou aqui. Ou aqui. Fundão não gostava muito não, hein? Tem que ser honesto aqui, velho. Tá outra sala de aula. Dá pra subir? Me sentiram jogando Persona agora, hein? Ó, Dragon Eye. O olho do dragão. O cara é roxão, mano. E aí, velho, velho. Salve, fia. Você viu meu PGP de pelúcia? Que adorável. Eba, eu amo PGP. Quando crescer, eu quero ser treinador. É só pra capturar todos os PGP que puder. Vou ter uma fazenda. Que ótima ideia. Sim, gosta de DT de pelúcia? Você já é grande. Ah, Dulce também gosta de pelúcia. É, na escola não tem uns lixinhos? Nesses tem item. Vou lá ver, mano. O quanto você comprou? Legal. Caraca, ela quer que eu capture um PGP que dê pra ela? Mas ela não pode ter um tem-tem ainda. Ela é muito nova. Nossa, o que é esse tio morrendo aqui? Olha lá. Ah, turista cansado. Nossa, irmão. Vai descansar, pelo amor de Deus. Olha o punk aqui. Cara, eu quero ganhar esse negócio. A gente escala isso aqui, hein? É legal. Volta aqui a mesma coisa. Vai ter porradaria ali, ó. Eu preciso upar primeiro. Pelo menos o Pate Plus. É Pate Plus? Pate Pet. Pate Plus é tipo... Ah, Deus, velho. Ô, Tiago, na moral. Assim que minha mulher vê esse bichinho aqui. Ela vai me obrigar, basicamente. Ela vai colocar uma faca no meu pescoço. Você vai falar que ela quer um pelúcia desse bicho pra ontem. Então, pode-se dizer que você me ferrou. Nossa, ela quer brigar. Ei, eu te conheço. É isso mesmo, fiá. Sabia. Caramba, como você cresceu. Lembro quando você era uma criancinha chorona correndo atrás do seu pidge-pick. Ainda não me reconheceu? Eu sou a Carmen. Ah, claro. Ah, então você se lembra mesmo? Impressionante. Você é filho da Aina. Lembro de você brincando em Zadar anos atrás, antes de eu sair pra treinar em Arissola. Cala azul, me abrace. Faz anos que não volto para Zadar. Como sua mãe está? Tá bem, valeu. Fico feliz em saber disso. Ela deve estar bem sozinha agora que você saiu de casa. Acho que vou visitá-la pra tomarmos um café e colocarmos os assuntos em dia. O que você tem feito aí? Passei um tempo na Tenscola. Depois entrei no dojo de Arissola pra aperfeiçoar minhas técnicas. Então resolvi viajar e trabalhei em todo tipo de lugar pra conseguir uns pançóis. Morei nas Mirilhas, onde aprendi bastante sobre os Tenten de natureza. Depois me mudei para Kiziwa. Sinto falta das montanhas e dos chás de ervas. Enfim, falando em chá de erva, eu tenho um weedbomb aqui, viu, fio? Enfim, agora que voltei para Denise, seria uma boa ideia visitar minha antiga cidade. Ver como está a Ania e meus velhos amigos. Ela tá na Tenten de produto quando você tinha oito anos. Agora vamos ter uma batalha de verdade. Quanto tempo voa. Enfim, os jovens vêm que vêm que... Caraca, é bem inclusivo o game, então, hein? Tem bastante, mano. Legal. Vamos ver, vamos batalhar. Nossa, ela tem o Michael Asaski de asa, mano. Tá. Fudeu, hein? O bicho é de planta e eu tô com o platipete. Esse bicho tem cara de ser de veneno, mano. Mas esse aqui também, hein? É foda-se. Eita, nós. Toma, toma do seu próprio... Nossa! Caraca! Nossa, mano. Beleza. Tá... O Rishon em você também. E você, vamos trocar. Vamos colocar o Tuai. Vambora. Nossa, meu Deus, velho. O nosso platipete é o próprio diabo? Rapaz, no bom sentido. Oh, vocês estão se achando aí que vocês têm prancha, né? Mano, que bicho muito louco, velho. Olha aquele bicho ali, velho. Ele é o mesmo bicho, só que azul, mano. Olha o unicórnio ali voando, velho. Que dinossaurinho top, mano. Os caras devem estar falando... Olha o Nubão aí. Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Deixa eu voltar pra cá. Aqui, lugar... Ah, mano. Olha, a cidade já estava aqui, velho. Faz sentido. Faz total sentido. É... Cadê os... Ah, é aqui, ó. Só onde está a Muvuca. E recuperar aqui, mano. Deixa eu ver uma paradinha aqui. Como é que esse pessoal tem umas roupas da hora, mano? Olha, velho. Eles têm umas roupas muito loucas, mano. Onde é que eu compro roupa? Eu sou... Tá na fila? Nossa, tô olhando. Pode ir. Vai, obrigado. Bomba de fumaça. Tem card. Eu vou comprar uns tem card, hein? Vou comprar uns cinco. Cinco tá bom. Reviver. Tônico. Antídoto. Caraca, é caro, hein? Balsam é caro, mano. Vou comprar. Tem que comprar, né? Vou comprar cinco. Cinquim? Cinquim tá bom. Eu quero ser estiloso, mano. Eu tô pensando aqui. Se eu supostamente fosse fazer PVP contigo, eu usaria evolução de três ovos. Os dois starters. Porém, qual é a evolução do tua, aí? Ô, louco, mano. Você já tá pensando em me bater, velho. O que eu te fiz, cara? Achei que você era meu amigo, mano. Você tá querendo bater em mim, velho. Caraca, mano. Olha, achei o local que vende roupa, mano. Cara, eu tenho gostos, ó. Tenho gostos muito peculiares, mano. Olha que chique zona esse aqui, velho. Meu Deus! Vinte e quatro mil e quinhentos? What the fuck, velho? Cacete! Que preço absurdo! Posso mudar a cor dos meus acessórios? O que você vende? Tô só olhando. Aqui eu posso mudar... Ó, posso ficar sem camisa, hein? Olha! Ah, não. Mano, isso aqui quer ser sexy. Ah, não. Se equipar não vai dar melhor, não, vai? Aí, ó. Eu vou sair na rua assim, ó. Não, jamais. Vou ser preso lá fora, velho. Cadê? Esse dinheiro... Olha, tem óculos, mano. Ah, essa aqui já é mais barata. Esse dinheiro a gente... É... Só consegue jogando ou supostamente eles vendem também com dinheiro real? Porque com certeza eles conseguiriam uma grana fodida, né? Sniffer. Tem pra cá. Ó! Num legendário aqui, mano. Hello, sir! What will you have today? See a seed of steel. Headless salad. Classic lasagna. É... Nenhuma. Nenhuma. Não posso comer. Vamos a uma lasanha? Excellent choice. The darling of South Air. Denise and Cousine. Coming up. Just a minute. Can I have your room number, please? E... 32? Um... 21? Ah, 69! Como é que é? Não tem como comprar dinheiro no jogo, não. No jogo, não. Ah, tá. Cara, tipo assim. Seria ruim? Seria. Mas... Era um bom método deles conseguirem grana aí pra quem não tem paciência, sabe? Eu, com certeza, não compraria, mas... Pra eles acelerarem o processo de... De... Desenvolvimento, né? Conheço uma galera que pagaria uma grana fodida. Wait, there's no room with that number. You're trying to swiddle me, kid. No, sir. I swear. Was worth a try. Oh, you rascal. E aí? Nossa, ó. O maluquinho tá curtindo um som. Nossa, que bicho da hora, mano. Vamos pra cá. Ó, eu também tenho um, moça. Ele não sai pra fora agora. Ah, é o nosso quarto aqui, ó. Nossa, olha que bichão foda no quadro, mano. É um Taurus com o chifre bombado, velho. Tá bem, tio? Vou nem falar com ele, não. Vou nem falar com ele agora, não. Nossa, irmão. Você... Nossa, mas faltou um bronzeador, cara. Enough sun for today. I'm going to stay inside for the rest of the day. Boa ideia. Chega de sol por hoje. Chega de sol, realmente. Nossa, que caraca, mano. Eu quero colocar um olho vermelho, velho. Nossa, que top o olho vermelho, mano. Esse é o coelho da Páscoa. Porém, tá todo mundo em crise. Então, o marrom... É lama, não chocolate. Que bosta, mano. Tá todo mundo em crise. É realmente, velho. Oh, oh, um Pig... Um Pig Shine, mano. Um Pig Pidge lá. Um Pig... Um Pig... Shine, velho. Ele é azulzão, cara. Você é o bichão mesmo, hein, tio? E você tem um cabelo parecido com o meu. É nóis. O que tem aqui? Oh, louco. Que sofazão, moleque. Olha. Nossa, eu posso tentar no jogo. Best game ever. Nossa, velho. Got. Got. Olha aí. Caraca, velho. Isso é foda demais. Posso deitar aqui? Posso deitar? Não posso deitar? Não, perdeu o Got. Deixa eu ir pra cá. Tá, até bem que não. Nossa! Não fala pra mim que aquele ali é a evolução do... Do High Bar. Nossa, é tu, mano. É você aqui, velho. Caraca, mano. Salve. Como é que eu falo aqui? Calma aí. Como é que faz isso? É. É tu, moleque. É nóis, velho. Como é que eu... Caraca, eu fico apertando o botão errado, mano. Caraca, mano. Você tem uma roupona tribal sinistra, hein, velho. Oh, você sumiu, mano. Tu sumiste. Velho, que leão top, mano. Olha só que foda. Ele parece o lendário do... Do... Aí você já tá... Você já tá querendo jogar as coisas na minha cara. Aí você já tá... Que top, mano. Que muito louco, velho. Ele é a evolução desse meu aqui? Do Bambi? Ah, velho. Você sabe que a pessoa tem bom gosto quando ela utiliza esse mesmo penteado aqui, mano. Olha ele aqui, ó. O X-Men e eu. Salve, irmão. Nossa, esse corte de cabelo é da hora também, hein. Parece... Parece do Final Fantasy. Ué? Bugou? O X-Men sumiu. O X-Men está ali desafiando pra uma batalha casual. Vamos lá, vamos lá. Vamos apanhar um pouquinho. Eu vou perder dinheiro, mano? Vamos lá. Nossa. Caraca. 49 e 43, velho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Vocês vão atacar primeiro. Meus bichos não vão nem conseguir bater. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, velho. Eu estava pensando, ao invés de starter, vamos trazer o meu Tentém favorito. Caraca. É... Não sei, mano. Vou colocar... Todos vão morrer? Vou colocar o Hyber. Só vai. Eita, nós. Tirou o Haldor. Sernif. Olha. Nossa. Tchau, Hyber. Tchau, Hyber. Coitado, cara. Em vez do Twy, eu trouxe esse rinoceronte. Ele é muito louco, mano. Esses nomes foi você que deu ou é o nome da evolução mesmo, mano? Vou colocar o Twy. Vamos lá. Vamos que vamos. Caraca, o Bambi está na exaustão, velho. Tá bom. Eu duvido. Eu duvido que você vai fazer mal a esse aqui, ó. Ah, esse é aquele inicial, né? De porrada. Tá. Eu duvido que você vai fazer um mal a esse pequeno platypet. Nossa. Mas só deu tempo dele aparecer. Caraca, você é esmante. Nossa, que... O que é isso, mano? O que está acontecendo? Nossa, que... WTF, velho? Mas não deu nem chance. O Haldor Chico chegou e já deu tchau. É outro. Outro que está inconsciente. E sobrou quem? Sobrou o Grande e Poderoso with Bambi. Nossa, olha. WTF, mano? Mas não teve a menor chance. Meus bichos estão... Ah, eles ficam curados depois. Não teve a menor, menor da mínima chance aqui, velho. Nossa, mano. É mesmo, velho? Você tinha comentado a ilha... GG. Conseguiu dar dano. Nem isso eu esperava. Orra, mano. Aí você já está, né? Você está tirando, pô. Eu fico feliz de ter conseguido acertar alguma coisa, pô. Já me sinto honrado. Honrado de ter conseguido acertar algo. As ilhas estão flutuando mesmo, velho. Que loucura, mano. É que tem tem e se passa no mundo real, né? Só que lá nos céus, a gente não consegue chegar lá, mano. A gente consegue só jogar. O que é isso aqui? São as ilhas que estão flutuando? Tipo um... Esqueci o nome, mano. Esqueci o nome. Esqueci o nome. Olá, camarada. Você está indo para o caminho privilegiado? Sim. Antes de ir... Você tem um mapa? Não. Mas eu tenho um frasco de tensência. O quê? Relaxa, camarada. Só queria saber se você tem um mapa. Não tem problema. Ah, tá. Caramba. Nossa, as pessoas andam tão nervosas hoje em dia. É como se estivesse aqui só para te dar, sei lá, missões ou algo do tipo. Relaxa. Caraca, maluco. O roteiro desse jogo é genial, velho. É genial. A propósito, o Dojo me pediu para avisar a todos os treinadores da cidade que eles devem se apresentar. Por quê? Parece que surgiu algum tipo de problema. Não sei dos detalhes. Só me disseram que você precisa ir ao Dojo. Será que vai ter equipe Rocket do Tenten, mano? Fica no lado leste da cidade, onde está o Geyser. Tá bom. Quer saber? Eu vou lá curar os Pokémon mesmo? Vai lá, vai lá. Solta aí o... Chama aí do céu. Chama do céu. Nossa, moleque. Caraca, velho. Nossa, a menininha pediu um PGP. Eu tenho que capturar para ela. Quase o pano. Quase o pano. Tem mais... Eita. O que aconteceu? O Dojo está fechado. Você não pode entrar. Por quê? Estamos esperando ela voltar. Onde está? Forte Guardião do Vento. Como ela levou a prancha de surf, não tinha por que demorar tanto. Com uma prancha, dá para sair surfando. Valeu. Vou me sentir melhor. Eu não tenho uma prancha. Caramba, cara. Eu achei que você ia me dar uma, mano. Vai ter que ir pela rota mais longa. Saia de ar e solo em direção ao norte. Você vai ter que ir pelo caminho privilegiado. É demorado, mas não tem como se perder. O Forte Guardião do Vento fica bem no final. Caraca, eu estou abrindo muita quest e não estou terminando. Vou ter que terminar todos, velho. Caminho privilegiado. Já vai ter porrada aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver qual que é. Olha quem está chegando. Um treinador que acabou de sair do dojo. Mas, Fer, nós também acabamos de sair do dojo. Cheio silêncio. Nós desafiamos você, forasteiro. Ai, ai, ai. Então, vamos embora. Esquece a quest das crianças desaparecidas. Porque precisa da prancha de surf. Que merda, hein, mano. Que bosta. Opa. Abriu um negócio aqui na outra tela. Calma aí, rapidinho. Beleza, fechei. Ah, vamos de folha afiada. Nesse aqui. Moro de escada nele também. Bom, legal. Legal. Salve, minha filha. Quer brigar? Tá bom. Eu quero... Agora eu fiquei curioso que eu vi o... Eu fiz carinho. O Kuri vai evoluir no level 17. É, como ele só tem só uma, eu imaginei que fosse demorar mais um pouquinho. Eu quero ver a animação do Kuri quando ele fica no tape parado assim. E ele fica... Ele faz só isso? Ele fica com sono? Fica meio... Não sou nenhum. Deixa eu ver. Eu acho que é só aquilo mesmo. É, eu acho que é só isso mesmo. Olha, um pouquinho de árvore. Mano. O Kuri vai tomar um pau, tô achando, velho. Bom, vamos tentar. Ei, vem aqui. Olha esse item que eu capturei. Aposto que você não vai conseguir me vencer se eu usá-lo. There's only one way to find out. Bem que tem. Vem. Vai ter briga, hein? Vai ter briga? Vamos brigar. Vem se conversando com a Giovana. Claro, idiota. Você estava do meu lado. Cala a boca. Você disse que não estávamos nos falando. Então, claro que não estávamos. Você quer roubar a Giovana de mim? Ridículo. Como se a Giovana fosse perder tempo dela com você. É, tá resolvam vocês aí. Não, espera, espera. O que você falou pra ela? Não, o que ela falou pra você? Isso é irrelevante, seu idiota. Isso é uma idiotice, seu irrelefante. Por que você não fala com ela? Quem, eu? Claro que sou eu. Irrelefante. Só tem uma forma de resolver? Sim. Qual? Brigando. Obviamente, né? Como é no mundo de Pokémon, assim também no mundo de Temtem. Você resolve as coisas na rinha. Eita, esse bicho era do que mesmo? Bom, vou meter um foguinho aqui e esse aqui eu já troco pro Platypet. Se ele usar um ataque de vento, eu tô fudido, né? Dois simps. Caraca, mano. Os caras ficam... Dois simps, né? Foda. Toma fogo. Ah, eles são... Se fuderam. Opa, o Ryber tá na bita. Na bita pro 15. Olha só, hein? Ele também tem um Pokémon raro que o nosso professor falou. Mais um que tem. Então você vai pra cá. O Lichol no Twy. Tirou um dano legal. Tirou um dano legal. Ai, cara. Isso que quebra, velho. Beleza. Catamos o level 15. Catamos o level 15 com o Ryber. Não upou ainda, né? Infelizmente. E aí? Vou brigar? O que você tá fazendo aqui? Por que não para sais? É, posso trazer o sal pra você. Abriu mais uma quest. Não concluo nenhuma. Mas na hora de abrir quest, fião, nós sai abrindo. E vai ter porradaria, hein? Ah, mais um metido. Você tá com aquela arboriense? Não. Ah, ainda bem. Esses turistas tão ficando mais grosses cada dia que passa. Bem que tá uma batalha. Preciso aliviar o estresse. Vamos brigar. Não. Não temos chá. Quê? Diga a sua chefe que não somos empregados dela e que não temos chá. Não sou quem você tá pensando. Não quero saber quem você é. Nem quem ela é. Mas eu vou te mostrar quem eu sou. Oh, louco. Oh, louco. Aliás, essas pessoas falando mal de uma mulher que acabou de passar é foreshadowing. Pro boss que você tá bem perto de batalha. Você tá de sacanagem, mano. Meus bichos tá tudo fraco, velho. Ainda bem que você falou, mano. Olha a Barnshee ali, velho. É, tá certo. Caraca, eu não sei. Eu não sei quem que é forte com o que aqui. Barnshee é vento e mental, velho. O louco, o bicho que tá andando. Ah, não. É do Luiz Felipe. Salve, Luiz. Vamos pegar os itens aqui. Tônico. Olha, recupera a vida nossa ali. Pegamos mais bársamo. Tônico. Olha, tem um bagulho lá na frente. Ah, tem um... Nossa, velho. Tinha um local ali pra mim curar os bichos, mano. E eu voltei. Foi tudo. Por favor, acalme-se. Não temos nada a ver com aquela moça. Sim, ela diz a verdade. Somos só turistas. Não conhecemos os costumes aqui. Não queríamos ofender. O que tá acontecendo? Todos estão pensando mal da gente. Parece que uma moça passou por aqui e conseguiu aborrecer todo mundo. E agora acho que fazemos parte do grupo dela. Estão nos atacando com os tem-tém deles. Mas não fizemos nada. Acabamos de voltar do forte guardião do vento. E só o que queremos é chegar ao nosso hotel em Arissola. E tomar um banho quente. Entendi, que pena. Ufa, finalmente quem entende. Tipo assim, tô sempre disposto pra uma batalha tem-tém. Mas só por diversão. Né? Odeio quando as pessoas fazem por raiva. É errado. Não é o que as batalhas tem-tém significam, certo? Então vamos ter uma batalha amistosa. Então vamos brigar rapidinho. Rapidinho. Caraca, lá vem esse peixe maldito. Tá, você vai tomar fogo. Você vai ser trocado pelo... Pro weed bump. Usou ternura. Por enquanto tá bem. Agora tomara que esse peixe não... Nossa, diminuiu o ataque dele, mano. Foi o suficiente pra ele não se fuder. Olha isso. Beleza. Uma última aí. E vamos de folha. Tá. Você aguenta, aguenta. Puta, é isso que é foda. Isso que é foda. Maravilha. Mano, não upa, velho. Não upa. Tá, vou ter que trocar. Mas não vai dar pra aguentar pra ficar ali aqui, não. Sai da batalha. Beleza. Beleza que o piranhante já era. Se fudeu, né? Você queria acabar com o meu... Meu ra... Eita, é agora. Nossa, é agora, mano. Só vamos, Ryber. Só... Meu Deus. Nossa, já virou um leãozinho violento, cara. Raise. Beleza. Caraca, não acabam os bichos de vocês, não? Pelo amor de Deus. Ah. Caraca, você eu vou matar de... Vai perder vida também, né, mano? Onde foi, ele? Nossa. 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 Se você for em squad, você consegue ver os SVs e Vs. E se eu me lembro bem, o Weed Bambi tem ataque quase perfeito. Caraca, moleque. Você me deu basicamente como um monstro. Aê, simba, o Weed Bambi. Não, o que eu fiz, mano? Eu apertei só um A, velho. Sem olhar, velho. Ah, não, mano. Eu fiz merda, hein? Aproveita e já vejo agora. Nossa, moleque. Olha o leãozinho, velho. É a squad, pô. É start, né? Tem alguém querendo brigar. Ah, não. É tudo, tudo. Tudo NPC. Caraca, olha, velho. Ele tá... Agora ele se espreguiça, mano. Ó. O bicho tá com a cara que tá bolado, velho. Quer brigar. O Weed quer brigar. Tira a rajada de penas. Você não vai passar. Lute. Vou tirar, mano. Calma aí. Eu só vou matar esse cara aqui. Eita, velho. Já tem um de água ali, mano. Merda. Ô, caraca. Nossa, eu nem vi... Nossa, agora que eu reparei. Tô há quase seis horas fazendo live e esqueci de pôr o óculos. Deixa eu ajeitar aqui, mano. Vamos lá? Forte guardião do vento. Logo ali. Fiquei muito assustado quando vi pela primeira vez. Eu era criança ainda. Tinha só sete anos. Mas pude sentir algo sinistro naquele lugar. E agora? Senti novamente, forasteiro. Cuidado. Com o forte guardião do vento. Maluco? Eu sou um ator. Eu sou um ator. O que tem lá dentro? Tem selvagens, pessoas malignas, fantasmas de reis do passado. Quem sabe? Não é lugar pra que as pessoas sentem esse motivo. Não o subestime. Tô aqui pra lutar. Não pra conversar. Justo. Vamos brigar, então. Ah, ele tem dois patão. Falta muito, será, mano? Pra gente chegar na caverna? Ou ela já... Ah, já é aqui, velho. Mano, olha só o Marvodito aqui, velho. Será que aqui é que nem um pokémon? Ou só de a gente andar aqui a gente encontra bicho ou não? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.